Vamos tentar explicar de uma maneira arroz com feijão, e usando até o exemplo do arroz com feijão para o nosso telespectador. É mais ou menos assim, o setor primário e secundário, agricultura, indústria, antes do comércio e serviço, ele produz a comida, o ferro, o martelo, a coisa, e o serviço produz aquela coisa intangível, não é isso? Existe aí, então, e agora é hora de apimentar a coisa, olha, olhando para isso com uma frieza bárbara, essa divisão do setor primário e secundário para o terciário, até o secundário é receita, terciário é despesa, terciário é aquela pessoa que vem e cobra R$50,00 para, por exemplo, fazer uma massagem em uma hora, cobra R$50,00, ou a mulher que está lá em casa, a dona paga R$50,00, nem sei quanto custa pintar uma unha, custa, que faz em uma hora. Enquanto o cara que está em uma obra, lombando caçamba, ganha R$60,00 no dia inteiro. É esse o disparate que pode levar um país a uma crise? Sem dúvida, tanto é que o setor de serviço tem sido responsável pelo aumento da inflação. O setor de serviço, de certa forma, ele ajuda, mas também em razão do reajuste de salários no Brasil tem sido acima da inflação, isso, de certa forma, deu um poder de ganho, e o segmento de serviço tem sido muito procurado. Mas, quando se fala também em desincentivar a indústria, veja bem, essa carga tributária, voltando na questão tributária, ficou muito mais fácil importar um produto acabado do que produzir, mesmo que produzir internamente, o empresário também só vai em busca de investir na produção se ele tiver... Retorno. Retorno. Então, agora, o que está envolvido hoje? Hoje existe triangulação no mundo, tanto é que aí a Receita está preocupada em barrar essa triangulação. Por exemplo, determinado país não produz calçado. De repente, entra uma enxurrada de calçado aí através de um país que não tem tanta tradição. Quer dizer, porque a China, nós sabemos que ela é predatória. Ela não é agressiva, porque uma concorrência agressiva até é aceitável, mas predatória não, e a China é predatória. Então, é por isso que eu falo, está muito difícil para a indústria brasileira produzir, e é claro que a agricultura também, em razão de até recentemente a taxa, ainda a taxa não está tão baixa do jeito que pinta. Uma é você pegar o juro de 0,5% ao ano. De repente, o cara não conseguiu pagar, aquilo entra e mora. Pô, quando ele entra e mora, a taxa vai lá para a estratosfera. Isso porque é muito difícil para o indivíduo pagar. Então, o agricultor, é o que você citou, a agricultura, você pega a maioria dos agricultores aí sempre tendo dívidas. E refinanciando. E refinanciando. Mesmo que o ano vá bem, mas ele tem lá períodos ruins. Então, é muito complicado para o agricultor sobreviver. Pega aí o preço da pecuária mesmo, nós somos uma praça pecuária fortíssima. A rouba do boi não chega a 100 reais. Então, esses números não fecham. Quer dizer, eu sei que os frigorifos têm pressão por preço para poder exportar, tem o mercado interno, mas ao mesmo tempo ele está matando o elo da cadeia, que é o produtor lá. O pasto dele está degradando, o equipamento está degradando, porque ele não está conseguindo ter lucro para poder reinvestir. Esse é o maior problema. Ele está cuidando do ovo, está esquecendo da galinha. Exatamente. E César, ainda nessa tônica, nessa questão da industrialização, da importância dos setores primários e secundários para as economias, saiu aqui na Folha de São Paulo de hoje, hoje, sexta-feira, nossa gravação, 28 de setembro, aqui, Portugal oferece visto em troca de investimento. Então, dá para ver o desespero que estão algumas economias. Desespero assim, modo de dizer, né? Eles estão desesperados. É desespero sim, a notícia não é tão desesperadora, mas é desespero. E somando aqui o dado que você trouxe para nós, que mostra aqui, Portugal, por exemplo, olha aqui, quase 75% do PIB de Portugal está relacionado a serviços. Então, só correlacionando aí a importância dos setores primários e secundários, ou seja, Portugal está muito baseado no setor de serviços, e agora vem aqui oferecer visto em troca de investimento. Investimento pelo que eu estou vendo aqui no setor produtivo e em imóveis. Olha só que coisa interessante. É porque o cara comprando imóveis demanda produção. Exatamente, exatamente. A gente trabalha no suando. A construção. E, por outro lado, a gente vê esse processo, está se falando muito na mídia, principalmente recentemente, dessa desindustrialização do Brasil. Eu queria que você ajudasse a gente a correlacionar isso daí. A ver a importância que tem, a ratificar essa importância que tem a indústria para a economia nesse sentido. Será que o Brasil um dia vai chegar nesse... Qual é o risco de chegar em um ponto como esse aqui? Você acha que essa desindustrialização é um risco gigante para o país? É um risco, sim, porque o Brasil é um país populoso e ele ficar muito na dependência de abastecer o mercado importando artigos, de repente, dar um revestresse na economia, como aconteceu com a Argentina. A Argentina hoje, ela matou a indústria, ela dizimou a indústria. Quando ela quis retomar, setores desapareceram para nunca mais voltar. E o Brasil tem segmentos aí que já desapareceram. Eu diria até autopeças, que aqui somos montadoras. O Paulinho da Força, recentemente, disse que o Brasil virou um apertador de parafuso. Por quê? Se você for analisar, debule um carro aí e vê o número de peças importadas que está naquele produto, tipicamente, que dizem que é nacional, mas são muitos itens na cadeia e não só no carro, mas se você pegar diversos segmentos, depende hoje de importar parte de peça para poder montar aqui no Brasil. Então, é simplesmente uma maquiadora. E isso, de fato, é muito perigoso. Agora, é claro que o protecionismo demais também é ruim. Agora, tem que se analisar tirando essa carga tributária para que, de fato, se façam essas partes de peça no Brasil. E o problema está aí. Inclusive, o Rodrigo até comentou no finalzinho do bloco passado que o governo é esse nosso maior sócio. Você está falando aqui de novo da carga tributária. No entanto, a gente observa alguns movimentos também do governo para tentar estimular a indústria. O governo já percebeu o perigo que está também, imagino que tenha percebido. Aqui o Brasil PIB do Brasil 67% em serviços. Está começando a estimular um pouco mais a indústria. Tem, por exemplo, medidas como a redução de IPI. Agora, saiu recentemente também, se não me engano, na Folha de São Paulo, de dois ou três dias atrás, falando que agora, para continuar com a isenção, as indústrias vão ter que ter pelo menos 60% a 70% das peças dos automóveis produzidas no Brasil ou no Mercosul. Então, acho que está pegando nessa veia que você está comentando aqui. E, por exemplo, essa novidade que é o Finame, com taxas para você comprar equipamento nacional, na ordem de 2,5% ao ano. São estímulos à indústria, ao desenvolvimento da indústria, observando a importância que ela tem para a economia. Como é que você vê isso daí? Você acha que isso é algo pontual ou é estruturante, é estrutural? O que é estrutural e o que é pontual para você nessas ações do governo? Eu vejo assim, é elogiável que o governo tome alguma medida, só que é pontual. E pontual ele não resolve. É um paliativo que dá aí um respiro, mas, de repente, começa a fazer danos em outros segmentos. Eu diria assim, não adianta só beneficiar determinados lobistas lá, porque tem segmento que tem um poder de lobo muito forte. E os demais ficam alijados desses incentivos. E aí que está o problema. Então, o governo tem que analisar que tem que ser uma coisa linear. Ou todos têm o benefício ou vai ter problema tranquilamente. Eu me lembro no evento do NACIF e no final a gente falou assim, essa redução do IPI é um ensaio para acabar com os impostos. Essa redução do IPI era um ensaio como... Mas eu concordo com você, César. Quem que vai acreditar numa coisa que fica assim, postergando, só posterga a redução do IPI, mas não acaba logo então com o imposto? Porque nós, empresários, precisamos de ter visão de longo prazo. E não dá para você ter visão de longo prazo em bondade de governo federal. Ah, ele está bonzinho esse ano, reduziu o IPI. Ano que vem ele não vai estar mais bonzinho. Então, eu vou investir em produção? Não vou, não sei se ele vai estar bonzinho ano que vem. Realmente, as medidas têm que ser estruturantes. Porque medidas pontuais, paliativas, como você colocou, de fato, isso não resolve problema. Isso somente tira a febre. O vírus continua lá. Eu acho que é por aí. É, mais ou menos por aí. Mas, César, por outro lado, você vê algum tipo de movimento do governo para medidas estruturantes? Quer dizer, a gente viu que, recentemente, por exemplo, a Dilma se reuniu com empresários, com grandes empresários de diferentes setores. Vamos deixar isso para a tendência. Para a tendência? Então, legal. Eu só quero deixar só um pensamento. No final das contas, temos que buscar ganhar o pão com o suor do nosso rosto. Indústria e agricultura que tem que ser o motriz da economia. Essas proporções tinham que ser invertidas. No final das contas, acho que é isso. Então, até o próximo bloco, que é o bloco de tendência. E nós caímos com essa pergunta aí, Caíto. Muito bem. Até lá. Perfeito.